Espírito, enche a minha vida Espírito, enche a minha vida Encha-me do Teu poder Pois de Ti eu quero ser Espírito, encha meu ser As minhas mãos eu quero levantar E em louvor Te adorar Meu coração eu quero derramar Diante do Teu altar As minhas mãos eu quero levantar E em louvor Te adorar Meu coração eu quero derramar Diante do Teu altar Espírito, enche a minha vida Espírito, enche a minha vida Encha-me do Teu poder Pois de Ti eu quero ser Espírito, enche a minha vida As minhas mãos eu quero levantar E em louvor Te adorar Oh, meu coração eu quero derramar Diante do Teu altar As minhas mãos eu quero levantar As minhas mãos eu quero levantar Diante do Teu altar Diante do Teu altar Espírito, enche a minha vida Espírito, enche a minha vida Amado, consolador Espírito Santo O que seria eu? Sinto a presença em mim Meu Deus Vem com Tuas águas me envolver Vem com Teu fogo purificar Com o Teu vento Leva o meu eu Faz Tua vontade em mim Meu Deus Nem posso imaginar Como é viver sem Te, sem Ti Sem Tua proteção Não saberia onde ir Pra todos os problemas Só Tu tens a solução Espírito de vida Minha respiração Nem posso imaginar Como é viver sem Te, sem Tua proteção Não saberia onde ir Pra todos os problemas Só Tu tens a solução És o motivo da minha canção Vem com Tuas águas me envolver Vem com Teu fogo Puro e ficar Puro e ficar Puro e ficar Com o Teu vento Puro e ficar Leva o meu eu Faz Tua vontade em mim Meu Deus Deus Nem posso imaginar Nem posso imaginar Como é viver sem Te, sem Ti Sem Tua proteção Não saberia onde ir Pra todos os problemas Só Tu tens a solução Espírito de vida Espírito de vida Espírito de vida Minha respiração Espírito de vida Minha respiração Não saberia onde ir Não saberia onde ir Pra todos os problemas Só Tu tens a solução És o motivo da minha canção Minha respiração Minha respiração Espírito Santo Meu Guia Assopra em meu ser A vida Tu és a essência De Deus E luz para os caminhos meus Espírito Santo Meu bem A maior riqueza de alguém O pão nosso de cada dia Que trago nesta melodia O fôlego santo Que cura e liberta De Deus Vento consolador O fôlego santo Que cura e liberta De Deus Vento consolador Espírito Santo Meu bem A maior riqueza de alguém O pão nosso de cada dia O pão nosso de cada dia Que trago nesta melodia O fôlego santo O fôlego santo Que cura e liberta De Deus Vento consolador O fôlego santo 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 E o fôlego santo E o fôlego santo E o fôlego santo Tua alma Tua alma viverá Tua alma viverá Teu espírito renovará E no teu corpo E no teu corpo Tudo novo se fará E chorarás E saltarás De alegria Vem espírito santo Vem espírito santo Me guiar Vem espírito santo Restaurar Vem espírito santo Visitar Avento do espírito Vem espírito Vem espírito Avento do espírito Avento do espírito Sopra nesse lugar E enche os nossos corações Tua alma viverá Teu espírito renovará E no teu corpo tudo novo se fará Tua alma viverá Teu espírito renovará E no teu corpo tudo novo se fará E chorarás E saltarás De alegria Vem Espírito Santo me guiar Vem Espírito Santo restaurar Vem Espírito Santo visitar Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Sopra nesse lugar E enche os nossos corações Vem Espírito Santo Santo é o Espírito que habita aqui Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo mais profundo do ser, transformar os corações, nosso viver, Espírito vem, pedimos a Ti, com sinceridade, de coração, porque nesse tempo, a pedra principal, a coluna central, é o Senhor, Espírito vem, pedimos a Ti, com sinceridade, de coração, porque nesse tempo, a pedra principal, a coluna central, é o Senhor, Santo é o Espírito, que habita aqui, renova, transforma, restaura o mar, Vem com a Tua mão, derramar da Tua unção, para que todos sintam, o Teu poder, Vem sobrar, no mais profundo do ser, transformar os corações, nosso viver, Espírito vem, pedimos a Ti, com sinceridade, de coração, porque nesse tempo, a pedra principal, principal, a coluna central, é o Senhor, Espírito vem, pedimos a Ti, com sinceridade, de coração, porque nesse tempo, a pedra principal, a coluna central, é o Senhor, O Espírito Santo, é a tranquilidade, A brisa da paz, é a felicidade, é a felicidade, é a doce presença, o sorriso da alma, A fé de aliviar, consola e acalma, o Espírito Santo, é o bom pensamento, que nesse momento, está nessa canção, querendo uma chance, batendo na porta, Pedindo pousada, pedindo pousada, no seu coração, Espírito Santo, Amigo mais certo, Amigo mais certo, na hora da dor, Espírito Santo, Espírito Santo, meu bom professor, me ensina a servir, Jesus, Salvador, Senhor, me ajuda, nas minhas fraquezas, Ainda que seja, com as migalhas que caem da mesa, Eu sou tão pequeno, preciso de Ti, Espírito Santo, Eu estou aqui, O Espírito Santo, é o bom pensamento, Que nesse momento, está nessa canção, querendo uma chance, batendo na porta, Pedindo pousada, pedindo pousada, no seu coração, Espírito Santo, Santo, Consolador, Amigo mais certo, na hora da dor, Amigo mais certo, na hora da dor, Espírito Santo, meu bom professor, me ensina a servir, Jesus, Salvador, Senhor, me ajuda, nas minhas fraquezas, ainda que seja, Com as migalhas que caem da mesa, Eu sou tão pequeno, preciso de Ti, Espírito Santo, Eu sou tão pequeno, Eu sou Tanto, eu estou aqui. Amém. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus que me salvou. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus que me salvou. Espírito, Espírito, te desce como fogo. Vem como em Pentecoste e encha-me de novo. Espírito, Espírito, te desce como fogo. Vem como em Pentecostes e encha-me de novo. E eu adorarei ao Deus da minha vida. Que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Espírito, Espírito. Espírito, te desce como fogo. Vem como em Pentecostes e encha-me de novo. Espírito, Espírito, Espírito. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecostes e encha-me de novo. Espírito, 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 Espírito. Espírito, 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 Espírito. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Tão importante para Deus Nada de ficar sofrendo angústia e dor Nesse seu complexo interior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Ele está em você O Espírito Santo se move em você Até com gemidos Inespremíveis Inespremíveis Daí você pode então perceber Que pra Ele há algo importante em você Por isso levante e cante Exalte ao Senhor Você tem um valor O Espírito Santo se move em você Você tem um valor O Espírito Santo se move em você Você tem um valor O Espírito Santo se move em você O Espírito Santo se move em você Ele está em você Ele está em você O Espírito Santo se move em você Até com o Espírito Santo se move em você Até com gemidos Você tem um valor Você tem um valor Você tem um valor O Espírito Santo se move em você Você tem um valor O Espírito Santo se move em você Você tem um valor O Espírito Santo se move em você Sopra Espírito Santo se move em você Levanta os caídos O Espírito Santo se move em você Fazendo vida Junta aos pedaços Já ouço ruídos Do teu agir Faz levantar do vale Põe de pé os ossos secos Com o teu poder Vem restaurar Da multidão De caídos Faz Senhor O povo forte Marchar sobre a terra Quando o vento Quando o vento soprar Quando o vento soprar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento soprar Quando o vento soprar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Tudo volta ao lugar Quando o vento soprar Quando o vento soprar Quando o vento soprar O vento soprar Está Amerika Davi a terra quando o vento soprar quando o vento soprar tudo vai se mover tudo volta ao lugar quando o vento soprar quando o vento soprar tudo vai se mover tudo volta ao lugar quando o vento soprar passei a Espírito Santo meu Deus no meio do teu povo aqui liberta os cativos que estão a sofrer e dá-lhes o renovo em todo viver encha minha alma de santo de santo prazer vem toque em minha vida com grande poder vem meu Senhor não demore a chegar eu quero estar junto de ti a louvar 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 Senhor eu quero ir pra glória cantar a Senhor me leva pra longe daqui a Senhor eu quero ir pra glória cantar quero estar junto a ti encha encha minha alma de santo prazer vem toque em minha vida com grande poder vem meu Senhor não demore a chegar eu quero estar junto de ti a louvar a louvar Senhor me leva pra longe daqui aqui a Senhor eu quero ir pra glória cantar a a Senhor me leva pra longe daqui a Senhor eu quero ir pra glória cantar quero estar junto a ti a eu a 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